Uma das perguntas que eu mais recebo é o que eu uso na minha pele pra minha pele estar tão boa assim. Vocês não têm noção do que era a minha pele antigamente. Assim, vocês não têm noção do que eu passei pra chegar nisso daqui. Mas uma das coisas que eu fui identificando é que a gente não tem como se comparar com o que a gente era no passado. Primeiro que quando a gente é mais nova, a gente produz muito colágeno, né? A pele é boa e tal. Ou quando você tem uma pele acneica, por exemplo, e você tá na adolescência, todo mundo tem também. Então você não sente tanto quanto quando você fica adulta. Eu percebi, na medida que eu fui envelhecendo, que quanto melhor o produto que eu uso, quando eu digo melhor a qualidade de formulação, mais interessante fica a minha pele associada a várias outras coisas, como água, alimentação, sono reparador e etc. Com isso, eu desenvolvi minha linha de maquiagem. Isso já tem um ano. O primeiro produto foi em 2022. Ó, Frideleno, não dá pra ver. A minha cachorra causa, mano. Voltando ao assunto, eu desenvolvi minha própria linha de maquiagem junto com uma farmácia de manipulação de muito nome aqui no Espírito Santo, que é a farmestética. E esse ano de 2023, isso foi em 2022, esse ano de 2023 a gente lançou novos produtos, que são os produtos que eu vou te mostrar hoje. E que, assim, todas as meninas que experimentam ficam enlouquecidas. Pra mim, o segredo tá na formulação. Então, esses produtos são produtos que a gente chama de premium, ou poderíamos usar o termo dermocosmético, mas esse termo ficou tão analisado ultimamente que nem compensa mais usar. Mas são produtos que eles têm uma concentração ideal de ativos. Às vezes, você vê um produto que, ah, ele contém isso, contém aquilo. Tá, mas qual é o percentual? Trazendo esse produto manipulado, você consegue controlar exatamente essa quantidade. E é o que a gente preza na minha linha. A gente vai começar com essa primeira família, que é a família de skincare, que é exatamente o que eu uso todos os dias, tanto à noite quanto pela manhã. Esse primeiro produto aqui é um hidratante facial noturno, ou seja, eu só uso esse produto durante a noite. Ele é como se fosse um peeling biológico natural, assim. Ele é bem concentrado. E são ativos, vou citar pra vocês três, que é o Resveratrol e Accel e o Rosa Calme, que você pode estudar depois se você quiser. Tudo que eu tô falando aqui é bem falácia, assim, de leiga, porque quem desenvolve é a farmacêutica. Eu só vou dando os direcionamentos, né? Ah, eu quero que aconteça isso e isso com a minha pele. Então, a ideia desse produto aqui é que ele fosse um hidratante noturno, ou seja, eu vou passar antes de dormir o famoso skincare, né? Que hoje, graças a Deus, tá muito em alta, que faz mesmo muita diferença. Mas antes, eu tinha muita gastura de produto que ficava muito peguento na minha pele. Então, eu desenvolvi esse hidratante facial, que ele tem uma consistência, ou um sensorial bem sequinho. Você passa na sua pele, você consegue espalhar, ele tem um cheirinho bem suave também, de uma essência de algodão. E quando você, sei lá, contar até 15, tá seco, você não sente produto impregnado na sua pele. Então, era isso que eu queria, pra que eu pudesse ter um momento que realmente me trouxesse relaxamento, e não gastura, que é o que eu sentia, tá? Então, ele é altamente concentrado para ser reparador. Enquanto você estiver dormindo, a sua pele vai reparar. Hidratação intensa, reparação intensa. Ele é muito bom. Não gera oleosidade na madrugada, você acorda com a pele normal, e é bem anti-inflamatório, assim. Então, às vezes, você fez um peeling mesmo, um peeling químico. Ou, às vezes, a sua pele precisa de uma reparação, muito sol e etc. Você vai sentir mais ainda, esse produto, no imediato. Mas, na rotina, você vai sentir que é um produto de tratamento mesmo, que vai deixar a sua pele de pêssego. Eu tô de maquiagem, mas eu sempre apareço sem maquiagem nos stories, né? E minha pele tá muito boa. E aí, o irmão dele, é o reparador de olheiras. Gente, esse produto já tá nos best-sellers. Esse e outro. Mas esses daqui eu lancei esse ano. O reparador de olheira, você pode usar tanto de dia quanto à noite. Ele é um produto de tratamento, mas ele também é muito bom pra preparação da maquiagem, né? Porque aí você vai preparar a sua olheira pra receber o corretivo, enfim, a base. E você vai ver o quanto isso é que muda. De formulação, ele tem um argireline. Eu adoro esse ativo. Ele ainda não tá tão estourado no mercado, mas eu tenho certeza que ele vai. Ele é maravilhoso. O aloxil, oligo-H e o meia-nol. Então, basicamente, ele faz o quê? Ele reduz as olheiras, reduz inchaço, reduz pigmento. Então, você tem aquela olheira que ela é muito pigmentada. Ele reduz. Isso aqui, gente, não é milagre. Isso aqui é tratamento. Então, ele é uso constante. Pode passar a noite junto com o hidratante ou passa pela manhã. Agora, tem um segredinho que eu falei assim, ah, eu queria que esse produto, ele fosse um momento, assim, que você passasse, sentisse aquela coisa deliciosa e que ele fizesse de imediato a redução de bolsas, né? Além dos ativos, óbvio. E aí, a gente colocou essa embalagem que tem uma ponteirinha de cerâmica. E essa ponteirinha de cerâmica, quando você encosta na sua pele, ela gela. E não precisa colocar na geladeira, tá? Ela, naturalmente, já é geladinha. Então, quando você acorda e passa. É muito gostoso. Então, essa é a família de skincare, tá? São os queridinhos já das minhas seguidoras. Acho que você vai gostar também. E aí, nós vamos pra outra família de produtos que são os serums. Nós temos dois. Esse aqui, que é o Gotes de Poder, eu lancei ele o ano passado e foi best-seller, tá? Em 2022. Mas ele era diferente. Ele era transparentinho. Ele não tinha todos os ativos que tem aqui e já era maravilhoso. O Gotes de Poder, que é esse cerum, ele é focado numa pele que é muito comum no Brasil e é a minha pele. Não sei se é a sua. Se for, deixa aqui nos comentários. Mas ele é pra aquela pele mista e oleosa. O que que acontece? No Brasil, geralmente, né? Nós mulheres, vai ter a hora que você vai estar com a pele mista, vai ter a hora que você vai estar com a pele oleosa. Meu exemplo. No inverno, minha pele fica muito mais mista que oleosa. Mas no verão, fica muito oleosa. Então, esse cerum é pensado nesse tipo de pele. O que que ele tem de composição? Vitamina C, né? Que é o antioxidante que a gente precisa ter pela manhã. Ele não tinha vitamina C no ano passado, então a gente relançou com vitamina C. Ele tem nicotinamida, ácido hialurônico e uma porrada de ativos. Coloquei os mais famosos, que é o que você vai ouvir falar mais, né? No mercado. E aí, ele traz aquela sensação de lifting e firmeza. Ele é... Gente, vocês não têm noção. Ele cria uma película na pele. Uma película, literalmente. Então, ele é ótimo pra preparação de pele também. O meu tá acabando, inclusive, de tanto que eu uso. Ah, ele tem um cheirinho de pitanga. É muito bom. Isso aqui, quando a gente tirou de linha pra reformular, foi assim, loucura. Todo mundo... Letícia, por favor, volta com gotas de poder. Volta com gotas de poder. E a gente voltou. A gente já ia voltar ele reformulado. Mas ele cria uma película na sua pele na hora de fazer seu skincare ou sua preparação, tá? Ele seca bem rapidinho, mas você vai ver que sua pele vai ficar bonita. Ela fica com uma sensação de acetinado. Então, testa aí. Olha só, pela minha mão, dá pra ver como a pele fica. Fica muito linda. Segura a oleosidade o dia inteiro, então a sua maquiagem fica linda no final do dia. Fora os outros benefícios, que é o benefício da hidratação intensa, que é o benefício desse lifting, né? De cuidar dessas mini-ruguinhas, mini-expressão. E a vitamina C, que é um antioxidante que tem que estar na rotina da mulher, ao dia, tá? Muito importante dizer isso daqui. Aí, beleza, amiga. Quando eu lancei esse serum aqui, algumas meninas falaram assim, poxa, minha pele não é oleosa. A minha pele é seca. E isso aconteceu muito com mulheres maduras, que é a minha audiência mesmo, né? A mulher que me acompanha, ela não é a Gen Z, não é aquela mulher muito novinha, se for também pra iamá, porque é preventivo. Mas quando a gente é novo, a gente não tem essa cabeça. Mas é uma mulher 30 a mais. Tem mulheres aqui de 50, de 60, de 70 anos, e eu amo. A minha mãe foi uma que falou, ah, minha pele é seca. Minha tia, algumas seguidoras. E aí eu lancei o Dry Skin, que também é um serum, mas ele já enquadra na pele da mulher madura, e que tem a pele seca. Ele é um booster de hidratação, tá? Ele é muito concentrado com ácido hialurônico, ele também tem o argirelim, que eu citei no de olheira, tá bom? Ele tem ceramida também, depois você dá um Google pra ver mais sobre. E aí ele é bem edge defense. O que é isso, Letícia? Primeiro que ele vai ser um produto muito preventivo pra linhas de expressão. Então se você não tem, passando um produto desse, você previne, evita ter esse tipo de linha de expressão. E pra quem já tem, ele dá uma suavizada absurda, então ele é muito bom. Diferente do Gotas de Poder, ele não tem cheiro. Por quê? Ele também se enquadra naquela mulher que tem a pele muito delicada. Quando a mulher tem a pele muito delicada, até o cheiro a incomoda. Então a gente trouxe ele sem cheiro, porque ele vai atender justamente essa pele seca, essa pele madura, essa pele extremamente delicada e sensível. Tá? Ele é maravilhoso. Não tem cheirinho, mas também não tem cheiro ruim, porque às vezes faz assim, ai, produto não tem cheiro. Aí quando a pessoa cheira, nossa, que cheiro horrível. Não, ele literalmente não tem cheiro. Ele é muito bom. Hoje, eu passei ele, inclusive, no meu rosto. Eu faço uma escalinha assim, tipo, quando eu uso o Gotas de Poder, aí no outro dia eu uso o Dry Skin. Lê, se eu uso o Gotas de Poder, não necessariamente eu posso usar o Dry Skin, não tem nada a ver, porque você pode usar o Dry Skin à noite, por exemplo, pra hidratar. Também faço muito isso. Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes, por exemplo, eu vou pra casa da minha mãe, aí eu não levo o meu hidratante, eu levo só o Dry Skin, aí eu uso só o Dry Skin. Agora, se sua pele é muito, muito seca, eu não recomendo que você use o Gotas de Poder. Então, usando esse, você pode usar esse. Mas usando esse, não é muito interessante usar o Gotas não, tá? Gosto de falar porque, às vezes, o produto é certo, mas ele não é certo pra você. Então, assim, recentemente eu recebi um serum que é muito famoso e a composição dele é muito boa, mas ele é extremamente oleoso. Não é que o produto não é bom. O produto não é bom pra mim. Então, saber o tipo da sua pele, saber o que ela precisa, é o ouro, digamos. Que aí você vai parar de gastar dinheiro com coisa que não faz sentido na sua pele, sabe? Inclusive, se você precisar de ajuda, você pode deixar aqui nos comentários. Ai, a minha pele é assim, eu tenho acne da mulher adulta, ou eu acabei de parar de tomar anticoncepcional e tá com acne, porque eu sei que muitas mulheres passam por isso. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder. Eu posso até pedir pra farmacêutica vir aqui e responder algumas perguntas. Inclusive, se é a sua primeira vez vindo aqui, se inscreva no meu canal, deixa um likezinho. Um comentário ajuda muito, tá? Ajuda demais. A gente tem vídeo aqui toda semana, vídeo novo, e eu falo sobre moda, beleza, comportamento. É muito legal. E meu nome é Letícia Secato, tá? Acho que você viu, né? Não é inscrito, mas tudo bem. Esses dois produtos aqui, eles também voltaram. Então, eles foram produtos que foram lançados o ano passado e deram uma repaginada. O primeiro é a bruma, que é Glow Girl. Essa bruma é muito famosa no verão. Por quê? A ideia dela era ser uma bruma facial no início que ficasse com micropartículas de brilho que pudesse ser vista a olho nu quando batesse o sol, um negócio assim. E ao mesmo tempo, sendo extremamente hidratante. Então, ela tem ácido hialurônico, ela tem camomila, tem babosa. Ok, começamos os testes. Ela ficou tão linda, mas tão linda, que a gente transformou essa bruma em dois em um. Então, ela é uma bruma iluminadora, ela é uma bruma facial e corporal. Ela ilumina, hidrata e acalma. Pra que eu vou hidratar com uma bruma? É o que faz a sua maquiagem durar. Sabe quando você fala assim, ah, isso aqui é uma bruma fixadora. Nada mais é do que hidratando a sua pele pra sua maquiagem durar. Isso aqui também é legal pra base mate. Às vezes, sua base é mate, você pode preparar a pele com a bruma, que ela vai ficar com um glow maravilhoso. Então, eu passo no rosto, preparando a minha pele. Passo no rosto depois do pó. Vocês veem sempre eu passando no Instagram. Depois do pó, pra tirar aquela sensação do rosto de atalcado. E no final, eu passo ela também. Passo no peitoral, quando eu vou pra uma festa à noite, porque quando eu bati a luz, brilha, que vocês não estão entendendo. E passo na praia, piscina, no corpo inteiro, porque fica linda, maravilhosa, tá? O que ela tem de diferente é que agora a gente tem um pump névoa. Então, ó, o pump é névoa, faz com que a bruma se espalhe cada vez mais e fique aquele glow chique. Riqueza, poder e glória, literalmente. Porque são micropartículas de brilho. Que se ficasse aquele tanto de brilho, assim, acumulado, brega. Não era isso que eu queria. Então, ela é o meu xodó. É um produto de luxo, assim mesmo. As meninas adoram, e eu também. E aí, nós temos o Brown Power, que também é muito famoso. Esse é fácil de explicar. Ele é um gel de sobrancelha, mas ele não é um gel de sobrancelha comum. Ele é um gel de sobrancelha que trata. Então, ele modela a sua sobrancelha pro lado que você quiser, pra cima, pro lado, pra baixo. Ao mesmo tempo, ele trata como? Com o Minoxidil. Então, a gente vem, a nossa geração de mulheres, que não é a geração Z, a gente vem de uma trend das sobrancelhas de rena, micropigmentação. Muitas mulheres, nesse processo, perderam muitos fios da sobrancelha, muitos pelinhos da sobrancelha. Então, esse é um produto pra você. Porque ele preenche essas falhas com o Minoxidil. E aí, nós temos o fator de crescimento, que é um outro ativo que faz com que o pelo, o fiozinho, ele cresça forte. Até pigmenta um pouquinho a mais. Então, você vai perceber que seu pelo novo, ele vai crescer até um pouquinho mais pigmentado de melanina mesmo, de mais escuro. Porque ele cresce mais forte. Esse produto é maravilhoso. Usa todos os dias. Se você tiver muita falha, passa de manhã e passa à noite, tá? Três semanas, em média, você já vai sentir a sua sobrancelha gigantesca. É surreal, ele é maravilhoso. E por último, e não menos importante, veio o nosso produto coreaninho, que foi inspirado nas coreanas. Você sabia que tem um ativo nesse produto aqui da olheira? que ele é um ativo coreano, que eu quis colocar também, porque eu gosto muito da tecnologia coreana, principalmente pra skincare. Mas esse daqui, ele... Deixa eu pegar meu café, que me deu uma vontade de tomar um café. Ele é um gloss balm tint. Tem uma tecnologia 3 em 1. O que ele faz? Ó, vou passar pra você ver. Eu tô com ele já. Ele deixa essa corzinha de boca coreana. Então, de gloss, ele dá uma brilhadinha assim. De balma, ele hidrata profundamente, porque tem ácido hialurônico, tem nome, ácido hialurônico micelar, que é um blend de ácido hialurônico, muito concentrado. Você vai ver que sua boca não vai ressecar nunca mais. Então, essa é a parte do balma, ele hidrata. E ao mesmo tempo, ele tem tint. Ele deixa essa boca pintadinha, vermelhinha, mas é um vermelho. Saúde! Não é aquele vermelho que não fica bom. O que que acontece? Passou o gloss balm tint. Almoçou, o brilho vai sair. Mas o tint continua. Então, você fica o dia inteiro com a boca vermelhinha. As meninas estão apaixonadas por esse produto e ele dura horrores. Eu acho que eu estou testando ele. Mas tem bastante tempo. E o meu ainda não acabou. E aí, o mais legal é que ele tem cheirinho e gostinho de morango. Isso é uma formulação secreta que a gente tem. Você sente o cheiro de morango e o gosto. Significa que se você encontrar seu marido e der um beijo, ele não vai sentir gosto ruim. Pelo contrário, né? E eu falo, nossa, o que que é isso? Que gosto bom! É o gostinho e o cheirinho de morango. Eu acho isso muito funcional porque às vezes a gente passa um gloss e ele tem um gosto horrível e você fica assim, ai meu Deus. Posso nem dar um beijo no meu marido, né? Que é horroroso. Enfim, essa é a minha linha de maquiagem, os meus produtinhos favoritos da vida e do momento. Eu vou deixar o link aqui embaixo direto no WhatsApp, tá? Porque vai ficar mais específico o seu atendimento. Eu vou escrever que você veio do YouTube para você ter alguma coisinha especial. Pode ser? Então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e você deixa a mensagem automática e para a pessoa que te atender, que provavelmente vai ser a Thaís, fazer um agrado, vamos dizer assim, um presentinho da Letícia Secata, tá bom? Se cuidem, mulheres. Sempre invistam em bons produtos porque a sua pele vai te dar um retorno absurdo. Um beijo. Tchau! Tchau!